E aí pessoal, tô na área com mais um vídeo e hoje galera, quero esclarecer pra vocês uma dúvida que ocorreu muito na live que eu fiz hoje, dia 18, pra quem não sabe foi o dia que saiu o novo patch, vou até pegar pra vocês o número do patch aqui ó, 9.30, que veio aqui o novo Chug Splash, né, enfim, a tela tá pequena, mas é porque eu vou ler pra vocês, se você quiser ler o patch note, eu vou deixar o link na descrição, que é referente às Shotguns, muitos de vocês ficaram com dúvida e até achando que a Double Pump voltou por conta de uma frase que a Epic colocou aqui, que é a seguinte, removemos o atraso no uso das espingardas, certo? Depois a galera só leu isso aqui e não leu mais o resto, então a galera falou, nossa, a Double Pump voltou, tirou o atraso, não é bem assim, eu quero explicar pra vocês aqui, depois eu vou colocar na prática lá, beleza? Eu vou continuar lendo aqui pra explicar pra vocês o que que tá ocorrendo, certo? Hum, tá aqui ó, a recarga da espingarda agora só se aplica quando o jogador estiver carregando várias espingardas, não importando o tipo, vou ler de novo, A recarga da espingarda agora só se aplica que aquele time, certo? Aquele atraso só se aplica quando o jogador está carregando várias espingardas, então se você estiver carregando duas espingardas vai ter atraso, certo? Então só isso já elimina qualquer possibilidade de usar Double Shotgun, seja a Shotgun de combate ou a tática, não tem como, certo? Não importando o tipo, então você pode usar uma de combate e uma tática, vai ter atraso, duas táticas vai ter atraso, duas de combate vai ter atraso, beleza? Tá aqui ó, essa é uma mudança de qualidade de vida para evitar que o sistema de atraso de troca interfira com os jogadores que ainda não tem várias espingardas em seu inventário, certo? Assim como em outras mudanças, analisaremos de perto e faremos ajustes caso necessário Continua aqui, teve mais mudanças na Shotgun, tá? Nesse vídeo aqui eu quero explicar para vocês como que está funcionando as Shotguns agora depois do patch 9.30, tá? Eu vou ler aqui e depois eu vou para a tela do jogo lá, tá bom? Reduzimos a eficácia de dano de longo alcance da espingarda de combate Lembra que eu fiz um vídeo como jogar bem com a nova Shotgun? Então, ela não está dando mais dano, tanto dano de longe, teve um nerfzinho, tá? Reduzimos o dano a distâncias medianas em 10%, certo? Reduzimos o dano a longas distâncias em 20%, então se o cara tiver média distância o dano vai ser reduzido Se o cara tiver mais de longe ainda, longas distâncias, vai ser mais reduzido ainda, certo? Então, eu não entendi muito o intuito deles colocarem essa Shotgun de combate Que tem a mira super pequena, que teoricamente é para os tiros irem mais concentrados Mas se ela vai tirar pouco dano de longe, qual que é o intuito de você não usar uma Tática? Por exemplo, a Tática não tem dano de longe Essa nova Shotgun também não vai ter tanto dano de longe Então, né? Certo? Mas é aquele negócio, Shotgun é para ser usado de perto, entendeu? Mas, ao meu ver, essa espingarda de combate mudando do jeito que estava, estava boa A galera se acostumou com ela, no começo a galera chorava horrores Eu quero a pump de volta A galera se acostumou, começou a pegar as manhas com ela Igual vocês vão ver que algumas pessoas já estavam usando a Tática E talvez outras pessoas mais ainda comecem a usar a Tática ao invés dessa espingarda de combate Beleza? Aí está falando aqui A precisão da espingarda de combate é única ao permitir que jogadores acertem disparos de distâncias maiores Quando comparadas a outras espingardas Mas o dano a alcances maiores era um pouco mais alto do que desejado Então, basicamente, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte Deixa eu colocar a tela do jogo aqui Ela dava o dano de longe, só que estava tirando mais do que o normal, entendeu? Então, acho que não era muito o que a app queria para essa shotgun, beleza? Mas eu quero exemplificar para vocês aqui O que está acontecendo agora com as shotguns e sanar de uma vez por toda A dúvida de vocês referente a double pump Galera, não tem mais double pump Eu quero mostrar para vocês aqui Eu dropei um monte de arma no chão aqui, certo? Para fazer todas as variantes possíveis com a shotgun, certo? Eu vou dropar ela aqui, ó Eu vou dropar essas aqui no chão Vou ficar só com essas duas Então, se eu atirar com a shotgun e mudar para a minha outra arma Que é a minha AK aqui Não vai ter delay, ó Agora eu vou pegar uma outra shotgun aqui Vocês viram que voltou o delay? Vocês viram que voltou o delay? Vou dropar de novo aqui, ó Dropei essa arma Eu vou atirar com a shotgun Depois com a AK E depois eu vou voltar para a shotgun, ó Não tem delay, ó Não tem delay, ó Tá vendo, ó E não tem delay, ó Não tem delay, tá? Se eu tiver com só uma shotgun no inventário Não tem delay Atirei, ó Eu vou voltar agora para a arma, ó Agora só o fato de eu pegar uma outra shotgun na mão Eu não vou nem usar ela Mas já vai ter delay quando eu voltar da AK Para a espingarda de combate Se ligue, ó Ó o delay, ó Tá vendo, tem delay, ó Eu nem usei a tática Mas tem delay, ó Viram que tem delay? Pois bem É assim que está funcionando Certo? Se você levar só uma shotgun Beleza Você pode atirar Com a sua tambor, por exemplo Aqui, ó Pegar tambor Moer no cara Tira aqui, ó Entendeu? Pode fazer isso aqui A vontade no cara Ele pode atirar aqui, ó Beleza Pelo momento que você pega uma outra shotgun Vou pegar essa outra de combate aqui, ó Atirou Delay 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 Dropou Sem delay Então esse foi o atraso que a Epic removeu, pessoal Muitos de vocês só leram a primeira linha Não leram mais o resto, certo? E ficaram achando que a Double Pump havia voltado Mas não É assim que está funcionando Eu vou até fazer outras variantes para vocês verem aqui Vou dropar isso aqui, ó Pegar uma Scarzinha A mesma coisa, ó Atirou Delay Delay Dropei a shotgun aqui Não tem delay, ó Eu gosto de deixar bem demonstrado para vocês Para que vocês não tenham dúvidas de como que está funcionando Não importa a shotgun que é, pessoal Vou pegar duas táticas agora Duas táticas, ó Delay Delay Estão vendo? Dropei Dropei aqui a tática Não tem delay, certo? Então esse atraso, recapitulando Só vale para quem tem mais de uma shotgun no inventário Certo? Para quem tem mais de uma shotgun no inventário Se você só está levando uma Não tem problema nenhum De você Está trocando as armas Que não vai ter delay Certo? Então Quando você for pegar uma shotgun no chão Para levar para o seu amigo Pense bem Fique bem esperto Nunca ande com duas shotguns mais no inventário De maneira nenhuma Ah, Carlos Eu gostava antes de jogar com essa daqui Quando o cara estava um pouco mais de longe E quando eu chegava próximo do inimigo Eu ficava com a tática Bom, você pode fazer isso Só que quando você for trocar Da sua SMG Ou da sua Sua rifle Para a shotgun Vai ter delay Ó Ó Vem lá Vai ter delay Certo? Então você tem que escolher o que você quer fazer Ou leva De combate Ou leva a tática As duas Não tem como Double pump Não voltou Para o desespero de muitos aí Eu acho que Devia ter um modo específico Que a Epic lançasse o MTL Que seja Que tivesse a double pump Para o pessoal poder jogar Porque muitos de vocês Só vê a double pump Como lenda Nunca nem Jogaram com double pump E não sabem Quanto ela Era a perona Só vê em alguns vídeos Mas Enfim Para essas pessoas Eu acho que seria interessante Você é que colocar A sua MTL com double pump Sem atraso Aí Beleza? Então é assim que está funcionando Pessoal Espero que eu tenha esclarecido Para vocês Tá? Se você tem mais alguma dúvida Lembrando que eu não Passei o patch note todinho Esse vídeo foi só explicando Para vocês Como que está funcionando As shotguns agora E que atraso Que é esse Que a Epic removeu Expliquei para vocês Aqui Porque antigamente Funcionava assim Pessoal Se você usasse mesmo Uma shotgun No inventário Quando você voltava Da sua arma secundária Para shotgun Tinha atraso Certo? Então agora não tem mais Isso foi um buff Nas shotguns Claro que Detalhe Mas que ajuda bastante Se você está no combate Contra o inimigo Assim que você quer puxar Sua shotgun Agora você pode puxar Que não vai ter mais delay Isso foi muito bom Porque antigamente Tinha delay Independente se você Levava uma ou duas Shotguns no inventário Agora só vai ter delay Se você usar Mais de uma shotgun No inventário E convenhamos Que não faz muito sentido Você desperdiçar Um slot no inventário Para levar duas shotguns Certo? Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Mais dúvidas Deixe aqui no campo De comentário Se você curtiu E se você quiser apoiar o canal É só colocar a tag Calzeira Lá na loja do Fortnite Que vai estar colaborando E muito Para eu trazer mais vídeos Como esse aqui Para o canal Mais dicas para vocês Imitarem na gameplay Beleza pessoal? Muito obrigado Até a próxima Valeu E fui! Ah e desculpa Minha voz É que eu estou meio doente Mas estamos recuperando aí Abraço! Minha voz Amém.